A Justiça do Trabalho concluiu que uma transportadora do Rio Grande do Sul contratou um motorista como empregado autônomo para ocultar o vínculo de emprego. A empresa terá que pagar as verbas trabalhistas ao motorista. O motorista trabalhou como um empregado da transportadora por dois anos e um dia depois de ser demitido sem justa causa, comprou da empresa um caminhão, financiado pela própria empregadora e assinou um contrato de prestação de serviços com a empresa. O motorista alegou que a empresa havia cometido fraude para não pagar os direitos trabalhistas, mas a defesa da transportadora, com base na Lei nº 11.442, de 2007, afirmou que a relação com o trabalhador era de natureza comercial. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que havia vínculo de emprego entre empregador e motorista e condenou a empresa ao pagamento das obrigações trabalhistas. Para o TRT, a fraude ficou evidente, já que o trabalhador continuou exercendo as mesmas funções que exercia quando era empregado da transportadora. A empresa recorreu então ao TST, mas o relator do caso, na quinta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, avaliou os elementos citados pelo TRT e ressaltou que, para se alterar o entendimento, seria preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Esta Corte Superior somente poderia reconhecer a relação comercial de que trata a Lei nº 11.442, de 2007, e por conseguinte afastar o vínculo de emprego após a modificação do quadro fático delineado pelo agrécio Tribunal Regional, e que, no entanto, é vedado ante a súmula 126. Os demais ministros acompanharam o relator e, por unanimidade, mantiveram a decisão que condenou a empresa ao pagamento das verbas trabalhistas ao motorista. e, no entanto, é vedado ante a súmula 126 do TST. e, no entanto, é vedado ante a súmula 126 do TST.